A Secretaria de Saúde montou um posto volante de vacinação contra a dengue no Camelódromo de Londrina. A campanha segue até o final de outubro, mas neste local, jovens entre 15 e 27 anos ainda podem receber a segunda ou a terceira dose até amanhã. Bem na entrada do Camelódromo, as equipes de saúde oferecem a vacina contra a dengue para pessoas que tenham entre 15 e 27 anos. 25 mil jovens já participaram de duas etapas da campanha e 35 mil tomaram apenas uma dose. O objetivo agora é aplicar o reforço. E a gente deixa até um alerta para quem está saindo de casa, que leva a sua carteirinha no bolso, para que encontrando uma unidade, um posto desse de vacinação, que faça a sua vacina e que já tenha o seu comprovante todo regularizado. A terceira etapa da vacina contra a dengue começou no dia 20 de setembro. Até agora, apenas 17% dos jovens que participaram das outras etapas já procuraram as unidades de saúde para receber o reforço. As equipes volantes também já percorreram as universidades e pretendem montar postos no calçadão, quando fizer sol. Queria lembrar que nós só temos mais uma etapa prevista, que é em março de 2018. Então, quem tem que fazer a segunda dose não pode efetivamente perder essa oportunidade, porque senão vai ficar no final faltando uma dose. Então, é importante que as pessoas procurem as unidades de saúde ou procurem esses pontos adicionais de vacinação para fazer. A proteção contra a dengue só fica completa depois que a pessoa toma três doses da vacina. A campanha vai até o dia 27 de outubro. Neste ano, houve poucos casos de dengue, cerca de 40 confirmados. Mas o outono e o inverno foram secos e a proliferação do mosquito Aedes aegypti é maior no verão, período quente e chuvoso. Quem já tomou as três doses está tranquilo. Lá na região que a gente mora, na zona leste, está bem cheio de focos, então está bem protegido agora. Uma proteção. Estou protegido, ele pode picar, que eu sei que não vou ter as reações gravíssimas que tem. E também não vai transmitir, né? Também não, espero.